Avisa que Pequeno Embê cresceu, pô É bate-chota na piroca, não é bate-chota não, viu Você e sua amiga bateu na minha porta Nada pra oferecer, só te a minha piroca Eu vou fazer uma proposta bem gostosa Eu vou te oferecer uma proposta bem gostosa Você e sua amiga bateu na minha porta Nada pra oferecer, só te a minha piroca Bate-chota na piroca, bate-chota na piroca, bate-chota na piroca, na piroca Na piroca, bate-chota na piroca, bate-chota na piroca, bate-chota na piroca, na piroca Bate-chota na piroca, bate-chota na piroca, bate-chota na piroca Você e sua amiga bateu na minha porta Nada pra oferecer, só te a minha piroca Eu vou fazer uma proposta bem gostosa Eu vou te oferecer uma proposta bem gostosa Sei sua amiga, bateu na minha porta Nada pra oferecer, só tinha minha piroca Bate e chota na piroca, bate e chota na piroca Na piroca, na piroca, na piroca Bate e chota na piroca, bate e chota na piroca Bate e chota na piroca, na piroca Bate e chota na piroca Bate e chota, bate e chota, bate e chota Na piroca Bate e chota na piroca Bate e chota, bate e chota, bate e chota Na piroca